Olá, boa noite. Muita gente tá perguntando aqui o que foi que aconteceu. Hoje a gente tinha dois shows, um em Floresta, no Pernambuco, e o outro em São Luís do Quintude, Alagoas. E quando a gente decolou, quando chegou lá em cima, o sistema que deixou o avião plano, quando tava voando, parou de funcionar. E a gente teve que retornar. Graças a Deus a gente tava próximo ao aeroporto de Fortaleza. A gente tinha, acho que 12 minutos que tinha decolado. E a gente conseguiu retornar, os pilotos deixaram a gente bem tranquilos. Os pilotos super profissionais e a gente pousou, graças a Deus tudo bem, mas o avião balançou demais e nesse balançado eu fiquei um pouco nervoso. O pessoal também que tava no avião, tava eu e mais três pessoas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tô vindo aqui falar pra vocês que tá tudo bem com a gente, não aconteceu nada de grato. E agradecer também ao pessoal, aos fãs, aos fãs, às pessoas que oram pela vida da gente. Tem muita gente que eu recebo no camarim que falou, ó, oro por você, a Deus proteger, proteger a sua banda, a sua família. E isso aqui é uma gratidão pra essas pessoas, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, tá? Falar pra vocês que tá tudo bem, graças a Deus, tá? E que Deus abençoe a vida de todos, viu? O susto foi grande, fiquei muito nervoso. Muito mesmo. Passa muita cor pela cabeça da gente, mas é isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.